E o plenário do Supremo Tribunal Federal começa a analisar meia-noite desta quarta-feira a decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastar do cargo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. O afastamento foi comunicado na noite de domingo após os ataques em Brasília. Segundo Moraes, a conduta do governador do MDB durante os atos foi dolosamente omissiva. Tendo ignorado o pedido de outras autoridades para a realização de um esquema de segurança especial na capital federal. Na sessão, os ministros do STF também devem decidir sobre a dissolução do acampamento de acampamentos em frente a quartéis do exército em todo o país. Elane Keller, quero te ouvir a respeito dessa decisão de Alexandre de Moraes. Primeiramente, se foi uma decisão acertada, essa de afastar Ibanez Rocha por 90 dias, para que seja dado o mandamento das investigações, sendo ele o maior responsável, o primeiro responsável pela segurança pública do Estado na ocasião dos atos da invasão de domingo. E também, qual deve ser o desfecho no STF? É possível e esperado que os ministros vão confirmar essa decisão de Moraes? Sim, como eu falei aqui no início do jornal, Alexandre de Moraes tomou essa decisão monocraticamente, mas deve ser seguido pelo plenário. Ele tem o apoio hoje de todos os ministros para essas decisões. Essa é uma decisão, primeiro, que manda um recado para os outros estados. Então, todo aquele governador que não coibir energicamente qualquer nova tentativa de ataque à democracia, poderá ter o mesmo caminho, o mesmo destino dado a Ibanez Rocha. Para além disso, vamos lembrar que o Distrito Federal é um estado pequeno, expressivamente pequeno, e cabe aí ao Executivo manter o zelo pelo patrimônio ali federal e também por autoridades, porque a gente tem não só as nossas autoridades, mas autoridades do exterior que visitam frequentemente a capital do país. estamos falando da capital do nosso país, né? Então, se Ibanez não conseguiu cuidar da única coisa, daquilo de mais importante, que lhe foi responsabilizado, fica muito difícil, nesse momento, ele não ter outro destino senão esse. Agora, rapidamente, Elaine, ontem nós entrevistamos o Ivan Sartori, ex-magistrado, desembargador e presidente do TJ Paulista, e ele questionou se deveria ser o STF a tomar essa medida. Ele disse que o mais indicado seria o STJ. Acerca da função do STF nessa tomada de decisão, você entende que o mais adequado seria que o STJ teria dado esse despacho? Eu tendo a discordar, o STF é legítimo para tal, porque, na verdade, a gente teve os três poderes atacados, né? E a gente está falando de um ataque ao Estado Democrático de Direito. Sendo assim, o STF torna-se legítimo para tomar essa decisão. Sendo assim, o STF,